Bora pessoal, vamos escolher aqui, vamos jogar aqui mais um joguinho tá? Vamos escolher o mágico, que o alcance dele é muito bom. Pra começar a jogar aqui o Dengen Dragos, ela vai ficar mistada, tá? Então, meu pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei, não esqueça de se inscrever também. Se puder, compartilha o vídeo, se puder no YouTube, indica esse vídeo pra mais pessoas. A gente vai jogar esse jogo do início ao fim, tá? Pra vocês. Agora, essa magia aqui, eu costumo guardar ela pro final, vai poder matar o Shunfo mais rápido. Se ele demorar mais pra poder matar os Goblins, o alcance de magia dele é melhor. Pessoal, há muito tempo que a gente não fazia um Gameplay aqui, de algum jogo, porque eu tava praticamente em período de férias no canal. Então, eu tava resolvendo fazer alguns vídeos curtos pra poder... A gente mata a saudade daquelas aberturas inesquecidas, daquelas intros que tinha dos jogos antigos. Então, resolvi fazer esse método, estou voltando aos poucos a fazer... vídeos de Gameplay. Mas acho que tá de bom tamanho, né? Galera, eu podendo enjoar. Vou pegar essa bonzela aqui. Mas esse aqui é o botão pra trocar, o botão pra atacar é esse aqui. Vamos ali. Esse aqui é o que eu ia atacar e me torrumpeu. Deixa eu colocar aqui. Zordon. Zordon. Esse é o meu nome, dá pra mais letras? Dá. Zordon. Pelo pequeno? Pelo pequeno. A costa daqui é o botão do que enfrentar uma lotá-la. Então, eu entendi. essas começam pra conseguir um elevado. Deixa eu pegar essa cera aqui. Se eu não meilli, vamo identificar uma傷 dizendo que tá parecendo a porta ele foi lançada aqui. Essa now filha, mas é Coach Catherine. do alcance dele ser mais curto que o cavaleiro de espada, a magia dele tira mais, deixa eu ver aqui da voce de novo, ele pode ter um, para trocar de cedro, botar um cedro mágico, coisas que os outros personagens não possuem, que se alcançam, a gente vai pegar o jarro aqui para invocar o gênio, para quando eu vi o chefão a gente poder estar preparado, aqui, primeiro, porque realmente o de trás dá mais trabalho, mestre da magia, pessoal eu ouvi falar de um jogo baseado no desenho caverna do dragão, assim que vocês já ouviram falar, se vocês puderem indicar qual é o nome do site, não colocar o link, porque não pode, mas o nome do site para eu poder pegar ele, porque eu estou buscando na internet e não tenho encontrado de jeito nenhum, se vocês puderem colocar o nome do site para eu poder pegar, eu vou ficar agradecido, aí vai de novidade aqui, só botar aquele gênio aqui, ele vai, trecho vai, uma coisa que ela aumente, Q Esse aqui pessoal é de gelo, tá? É de troca também. Mentira muito, não é muito efetivo, mas como ele fica paralisado e não consegue andar, muito bom, né? Matar ele. Esse aqui, se você não tiver o boneco certo para a ocasião certa, vamos ver, pra matar essa carruagem aqui, é preciso do cara da espada. Isso vai ficar um tempão, acho que é pra isso que colocavam tantos personagens, pra você poder perder ficha. Se você for com o personagem errado nesse jogo aqui, eu acho, além de demorar matar, você morre mais fácil. Sobreviver os ataques. Tá, já caiu. Caiu. Bom. Eu sei que pessoal tem umas perguntas que os personagens fazem durante o trajeto, em que ele pede pra você escolher se você tá do lado do exército, se você quer lutar ao lado. Então você escolhe lá. Eu quero navegar pela ilha ou pelo bote. Então dependendo do caminho que você escolher, a rota muda. Não muda o final, mas a rota do jogo muda. Eu acho que, em vez de você fazer um jogo papa fichas, você faz um jogo que escolha a rota do jogador. E dependendo do que ele escolher, assim ele perceber, o jogo fica mais difícil ou não, entendeu? Como várias pessoas jogavam esse jogo no fliperama, não tinha como saber qual era a rota mais difícil e a rota mais fácil. Cada vez que você jogava, a rota do jogo mudava. Então não tinha como saber. Vou tacar a faca aqui. Só que se eu for pegar um continue de novo, vou colocar o outro personagem. porque esse aqui, além de usar da magia dele ser melhor, como eu disse, eu acho que ele é muito ruim pra acertar os personagens e tirar muito pouco com o cedro. eu vou procurar esse aqui, como eu vou fazer aqui. Se me derram assim, com seis características de personagem que você escolher, Então, se você jogar com duas pessoas, cada um pode adotar um estilo de sua preferência, mas alguém vai acabar morrendo e pegando um personagem ruim. Em vez de ter uma comparação entre os personagens, aparece uma tabela, esse personagem tem ataque melhor, tem magia melhor, não, você jogando, você vai descobrir que ele não é tão bom quanto você pensava, mas aí já vai ter retorno de ginástica, você já vai ter colocado o crédito na época, no caso, de ter gasto do seu dinheiro, aí vai ficar meio prejudicado. Desde já, agradeço as pessoas que estão assistindo ao live, então, se não fosse por vocês, eu não estaria com o meu conto hoje, não é tão significativo quanto milhares, mas são aquelas pessoas que estão comigo desde o início. Espero que vocês estejam curtindo esse novo, como eu estou curtindo agora. Eu acho que em sombra de dúvidas, fazer isso daqui é bem importante para mim. Ainda não posso viver disso, mas quem sabe um dia. Acho que todo mundo que constrói alguma coisa, vai começar do zero, não pode desistir no meio do caminho. Se não, vou ver se cedo aqui. Esse ouro aqui também. Tão ouro. O que é pessoal, chefão? Deixa eu ver se tem um gênio para acabar com ele aqui. Acho que pessoal, como ela não é muito de manipular as magias, eu acho que ela não tem gênio não. Não, não, não tirei nada para mim. Não tirei nada. Aí você vê que ela é bem fraca contra esse chefão, mas aí você só vai saber como você escolheu boneco. Como você escolheu boneco lá no filtrano com um amigo seu, que mesmo jogando bastante esse game, não sabia que tinha um boneco mais fraco que o outro. jogava só por fidelidade ao personagem, jogava só por fidelidade ao personagem, ou por esse mais estiloso, mas não sabia que aquele boneco tirava mais. Ele tinha, era forte, era fraco, tinha ataques baixos, era forte. Deixa eu pegar o mestre da espada aqui. Aqui ele, durante não lançar magias, com muita precisão aí, com um ataque muito forte, tá vendo? Atira bastante. Quase que o alcance dele é melhor do que o dos outros personagens. Saiu de fininho, né? Deixa eu pegar. Deixa eu colocar meu nome de novo. Muito tempo, pessoal, que a gente não faz um gameplay, né? Deixa eu pegar aqui, que eu posso pegar aqui. Eu preciso. Eu preciso. Nessa ocasião que tem esses textos, tá vendo? Ele pede para você escolher o que você quer ou não. Tá vendo? Além das cutscenes serem bem bacanas, o gráfico do jogo é muito bom também. Acaba com fazer vários jogos assim, nesse estilo, bem legais. Eu não sei por que que a Capcom parou esse tipo de reprodução. Porque poderia ter funcionado até hoje com esses jogos 2D. Não de flipperão, mas jogos 2D para os consoles. Não sei nem por que que parou, mas não sei. Tem algumas fases que são mais curtas que as outras, tá vendo? Por conta que... Os poderes que não servem ficar absolutamente nada, tá vendo? E outros que servem para alguma coisa. E outros que servem para alguma coisa. Eram os chanfões que faziam você penar. Literalmente. Era para literalmente pegar e... Perder ficha. Perder ficha. Perder ficha. E se você conseguisse passar aquele ponto, realmente você era o cara... Era o... Era o... O ban. Do flipperão. Porque... Era daquele sistema que roubava demais. Deve ter que encontrar. Verdade então. Ah! Se você pegar ele certo. Ele morre. Mas se você ficar... Fodando. Com ele. Aí já era. Ele não vai roubar até você morrer tudo. Eu não estou muito preocupado em morrer não. Porque estou jogando emulador. Mas ficar pegando contínuo toda hora. A gente fica chato. Uma pancadinha aqui na mesa Acontece Toda hora eu vim aqui Colocar o nome Porque Eu acho que se você morresse Nessa parte O nome ficava Fulano morreu Na parte tal Na fase tal O nome dele tá lá Então eu coloco o nome não pelo final do jogo Mas por parte Parte do jogo Já que você escolhe o caminho Justo quando você morresse naquele caminho Seu nome tá lá no meio Tá lá naquele Gravado que você perdeu naquela parte Outra pessoa é tentar Bater a sua rota Então é normal você colocar o nome pra cada fase Deixa eu ver se tem outro poder aqui pra colocar pra ele Tá vendo ele muda E eu vou muito A Capcom fazia vários games Se eu fosse um executivo da Capcom Como o final é o caso Eu retomaria esse tipo de Esse tipo de Produção De games E eu faria de Um prazo assim De Dois em dois anos De um ano e meio Em um ano e meio Porque o jogo vai Assim Dar trabalho do caramba Pra qualquer jogo Mas se isso daqui Com a tecnologia que a gente tem hoje Ele não ia demorar tanto tempo Pra ficar pronto Fendeu? É só ter um padrão E lançar Eu ia fazer continuações Dos jogos que já existem Eu ia fazer continuações Novas Novas franquias Com jogos 2D Tá vendo? Ele vai subindo Pegou nível 15 E ele meteu 1 no HB por 4 Aí ele muda Tá caindo Tá vendo? Ele tá chegando Ele tá checando o mapa Pra ver qual a melhor rota Eu posso obter o equipamento Ou eu posso ir pra floresta do desespero Eu vou pra floresta do desespero Eu chamava de floresta do desespero Não sei nem se a tradução é essa Mas enfim Eu chamava de floresta do desespero Eu não sei nem se a tradução é essa Eu tô ligando De onde você foi Você tá lascado Nesse jogo Não sei o que o boneco abaixava Descobri agora Tem muito mais bombes aqui Feras Esses mosquitos aqui, cara Vamos zerar ele, né Vamos ver se a gente faz uma rota aqui Acho que a maioria das pessoas que jogam esses jogos Deve ter visto milhares de vezes Com a rota designada Vamos fazer uma rota diferente A ver se a gente descobre alguma coisa de repente Sei que esse jogo tem milhares de anos A gente joga diferente O alcance dele nessa fase não é muito bom, tá vendo? Porque ele tem essas cadeiras que defendem Então, tá batendo Tá batendo na porcaria do canso Deixa essa magia aqui já Ele vem só pra porrinha mesmo Bate, bate e ele aparece Só pra porrinha o juízo Esse chefão aqui Esse chefão aqui me lembro de que ele era um problema crônico Em relação a jogar com ele Pra enfrentar ele Porque ele fazia você dormir E o seu companheiro Geralmente quando jogava com você no Ficorama Não sabia jogar esse jogo Ele também não sabia Só ficava sacudindo os controles Apertando um monte de coisa E ele acabava que Morria Mas quem tinha a proeza de chegar aqui Ficava meio rebotado Quando eu pegava aquele sonho que não sabia Porque ele estava falando E colocava uma ficha ali em cima Também um set point Entrava no jogo Te atrapalhava Fazia você morrer E ainda queria roubar tua ficha Quando ele ia acabar Porque O jogo esse Só veio com uma vida Morreu, acabou Morreu, acabou Então ele vinha pra te atrapalhar Literalmente Colocar o mundo em todas as fases Só pra ficar Legal, bonito Chegou no nível 10 Incrementou o HP pra 8 E obteve a magia Alguma coisa Dá pra ler que foi muito rápido Tô com muito dinheiro não Mas tá bom Ah, da árvore que tem mais de mil anos Tá vendo? Ela vai pedir pra escolher Tá vendo? Aí que é legal A espada Ela tira mais do que Isso é óbvio Isso aí é Não precisa nem pensar muito A espada tira mais do que o cedro É o que eu acho Diferente do Double Dragon Do Fliperama do Acho que é Rosetta Pega o meu Rosetta Em que você jogava Com o personagem principal Que era o Dini Maluco lá De alguns irmãos, né? Aí você tinha Umas cartinhas Que você comprava Botando mais crédito Na posa Fliperama Aí quando você morria Com os personagens principais Que eram Principais, desculpe Com os irmãos Você tinha aqueles personagens horrorosos Entendeu? Então você tinha que jogar Com os personagens horrorosos Tá vendo? Ela é a prova de choque Tá vendo? Então eu tenho que fazer Uma bola de fogo Se ela fica voando Não tem como acertar ela Só se pegar em cheio O alcance dessa bola de fogo É muito bom Mantípora O que é uma mantípora? Não sei Eu tenho que fazer isso aqui Porque é Ponto é level Eu voltei a mantípora Isso aqui se eu não me engano Eu tenho que jogar no fogo Mas eu não vou jogar não Porque eu não preciso Vou ver qual que eu pulo aqui Só passar por aqui Que não dá Tá ótimo Pessoal Espero que vocês estejam curtindo Aqui o gameplay De Dungeons & Dragons Shadow of the Mystara Tá? Pedindo de novo Se quiserem compartilhar o vídeo Ficaria agradecido Que o YouTube Poder dedicar esse vídeo Desculpe Esse vídeo Para mais pessoas Se puder Dar o like também Que o YouTube Poder Poder colocar o nosso vídeo No topo Ficaria agradecido Também Deixa eu ver Se tá tudo aqui Tá? Tem 22 minutos De gravação Então tá tudo perfeito Deixa eu pegar O Axel Gnu É um Gnu Com um machado Belembro Esses doentes Aqui no fliperama Eles vinham Só pra porrinha a mão Aqui ó Mas não tá Meio ruim Que ele tem Aqui hein Tinha dinheiro pra nada Também O legal desses jogos De fliperama Vou jogar Vou pagar um por um Pra vocês poderem ver Como é que é o esquema Deles aqui Lembrando Nesse jogos De fliperama Aqui pessoal Aqui não tinha Macete Código Glitch Nada disso Game Shark Era você colocar Uma ficha No fliperama Com a cara E com a sua coragem Arriscada Tomar um tapão Na cabeça De gente mal Porque você Geralmente Porque perdeu crédito Ele tomava Da sua mão E morria Tudo Achando Aquela velha fase Deixa eu jogar Uma fase Consigo Uma coisa Que você Não consegue Então você Recentemente Da primeira vez Que você Não conhecia Aquele sujeito Colocava Lá Deixava ele Jogar No seu crédito E ele morria Tudo Quando dava Game Over Ele falou É Não deu pra descobrir Não Pensava De perder crédito Assim Deixa eu tomar Cabelo Esse aqui Era travar Pensei E ele morria Tudo Era bem Frustrante Esse carinho Aqui Ele não é muito Bom Mas É bom Para essa sequência Dele Aqui A Capocon Tinha o potencial De fazer Um jogo Esse estilo Assim Bitten Up Já que A SNK Colocou Olha a ideia Olha a ideia Até passou o tempo Já de ter essa ideia Já que a SNK Fez um jogo De muita Reunindo Todos os personagens Os principais Da franquia Dela Fata Fury Eu faria Um jogo De Bitten Up Reunindo os Personagens principais Dos jogos De Bitten Up De A Um exemplo Eu pegava Esse carinha Desse jogo Pegava O mago Do Bec Me Of Trava Pegava O carinha Do Cadillac Dinossauro Pegava O cara Do Capitão Comando Entendeu? Eu pegava Um de cada Entendeu? Fazer um Closeover Entendeu? Closeover Closeover Dos jogos Tá bacana Mas o tempo já passou Agora as pessoas que comandam a Capcom Não parece que não sabem jogar do jogo Nem nunca jogaram Só tô interessado nas ações O quanto pode ganhar E o dinheiro Acesso Existe mais coração Existe dinheiro Não sei Nem sei quanto vale O maço da Capcom Não quero saber Mas provavelmente Vale muito Porque Aí eles lançam Uma coletânea Com esses jogos Com esses jogos Aqui Aí a coletânea Vende bem Mas porém Entretanto Eles não mudam os gráficos Não atualizam o som Não atualizam O Sprite Não fazem atualização De nada Não lançam o jogo Exatamente como era Então colocam o fundo 3D Mas é assim Que eram as coisas O importante é que a gente tá se divertindo Jogando no game Aqui A gente tá quase chegando no final Se eu não me lembro Eu nunca vi Ninguém Ver esse jogo No fliperama Ninguém Ninguém Nem jogando com pessoas Que seguiam jogar Nem com pessoas Que na cagada Passaram Nem jogando com pessoas Que tinham dinheiro E inseriam Quase famesada inteira Não conseguiam A máquina tinha um grau De dificuldade Não é que Era Difícil em si Eram os inimigos Que parece que Adotavam o modo QQQ Não deixavam Apenas o que Não deixavam nem ou Só pensando de respirar Não deixavam nem ou Respirar Parece que não Tá fechado O menino desse aqui era tipo um... tipo um chefão do... do Samurai Shodown. Ah, esqueci! Vou fazer um agradecimento especial aqui ao canal. Deixa eu botar aqui... Vintage Retro Games. Desde que eu comecei aqui que eu tinha zero inscritos, zero audience, o cara me apoiou desde o início. Eu tenho que agradecer. Me apoiou desde o início. Falou que era pra não desistir, me deu conselhos, etc. Falou como eu deveria editar os vídeos, como eu deveria fazer. Não deveria fazer no meu canal, mas com umas dicas básicas de como fazer. Como editaria, como lançar, como fazer live. Aí eu fui seguindo essas dicas, fui seguindo algumas impressões que eu tinha aqui em relação ao vídeo que estava em alta. E ele resolveu chegar... assim, chegamos a um número não muito grande, como disse a vocês do início. Mas significativo de pessoas no meu canal. Aí eu vou deixar o link do canal Vintage Retro Games na descrição. para vocês poderem acessar o conteúdo dele. Só tenho que agradecer... A ele e outras pessoas também, mas... A canal 1 bit mais também. Eu estou sempre lá na live, fazendo visitas ainda. O que é esse lugar? Não sei muito mais. Isso aqui é uma armadilha com fominhos. Música Se por algum motivo ou circunstância não conseguir Se o jogo cair, a luz acabar e o computador travar, de vez em quando não acontece Desde já eu agradeço por vocês estarem assistindo Mas a luz acaba, o computador trava, o pico de luz, a internet para Se acontecer alguma coisa assim, imprevisto, eu peço a vocês desde já Muito obrigado Agora ele subiu de level, tá vendo? E quando ele sobe de level, além das armadilhas dele montar, ele fica mais forte Mas os inimigos também ficam mais fortes É isso aí Aí adicionaram com corrida, cavadão, tá vendo? Pegaram tudo que foi bom Tudo que foi bom Tudo que deu certo nos jogos de beat'n'up Antes desse aqui, me deram uma incrementada A galera não gostava de macos, cavaleiros, ladras e tal Então colocaram bastante personagem A galera não gostava de magias e evoluções Pra poder fazer aquela pessoa que jogava de novo Não, tinha nos também Fizeram uma... Na época não tinha internet não Mas fizeram uma soldada provavelmente nas pessoas que jogavam O que elas queriam no próximo jogo de beat'n'up na Capcom Então eles colocaram O jogo ficou muito bom Esse aqui é muito bom Esse aqui é muito bom mesmo Deixa eu pegar o olho de gato aqui Eu vou salvar as pessoas do... Do... Do village Deixa eu pegar esse aqui e esse aqui Na cara, enfim Olha... Gnomo eu acho que é diferente de Goblin O Gnomo ele é mais tranquilo O Goblin ele é malvado, entendeu? Porque eu tô indo salvar a vida dos Gnomos Senão eu tô indo salvar a vida dos Goblins É diferente Acho que o Goblin ele é mais cruel Ele é a raça da crueldade O Gnomo não O Gnomo ele é mais... Tranquilo Ah... Eu acho, né? Depois disso eu apareci esse ali Tu indo salvar a vida dos Goblins Cara, se eu tô matando É o que eu tô salvando Só pra apurrinhar, né? Caveira maldita A gente vai fazer uma rota bem diferente da rota normal Que pô, hein, filho? Ah... Quando ele não tem magia Ele faz esse pesadão aqui É muito eficiente Quando você não tiver mais magia Os inimigos... Aqui... Os inimigos não tanto te cercam Cada um de um lado Eles vão te bater até você morrer não Mas... Eles vêm mais em número Entendeu? Do que? Você começar a bater em um e outro 20 E cercar por trás Enquanto você não morrer Ele não para de te bater Não Entendeu? Eles vão arranjando um jeitinho de Ficar na fase Pra poder juntar mais deles Pra poder te matar, entendeu? Eles não são bons Eles só estão até bem feitos Tem jogos que você joga Você começa a bater em um Vem 100% atrás de você E não tem como você fazer nada Esse aqui é um jogão, hein, pessoal É um jogão Quem teve a sorte que nem eu De jogar ele no fliperama Jogou um jogão Um jogão mesmo E eu não joguei esse jogo aqui No fliperama de shopping, não Eu disse aqui Fliperama De Boteco Boteco não Na casa daquelas casas Que tinha aquelas máquinas Entendeu? Esse daqui eu tive a sorte De jogar mesmo E eu vi muita gente Correndo para Para as máquinas Do Street Fighter Tem Miguel Fighter da vida Acho que Tem Miguel Fighter Nem existia Em 1996 Não existia 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 Na nossa 94 Mas tinha aquela máquina Do King of Fighter Que a galera corria Tinha a máquina do Street Que a galera corria E tinha aqueles que não Curtiam muito ficar Jogando um jogo de luta Para perder Que bastava você colocar uma ficha Num jogo de luta E você pegava sempre aquela pessoa Que sabe jogar E ela Te matava Em um segundo Então seu dinheiro Então seu dinheiro Pensei que não Se você Alguém entrasse No seu No seu crédito Aqui De dois players Você continuava jogando A não ser que a pessoa Fosse daquelas Que quisesse tomar o controle Da sua mão Para poder morrer tudo Como eu disse no início Mas Era só você manter A sua posição firme E falar Não vai pegar E a não deixava Se você deixasse uma vez E todo mundo Pelo menos que você Colocasse uma ficha Alguém E ia tomar o seu crédito Basta você começar a gravar Que começa Cachorro latindo Moto passando O carro do ovo Todo mundo Ao mesmo tempo Deixa eu botar aqui O carro do ovo Todo mundo aparece É Que mais que existe Que é A pele A boneca A boneca A boneca A boneca A boneca Aqui na minha rua Onde eu gravo A boneca A boneca Eles colocaram Quebra-molas Encheram Quebramolas Quebramolas Apresentamente dia de domingo, isso daqui não vira uma pista de corrida, praticamente dia de domingo isso daqui era impossível gravar alguma coisa, é uma pista de corrida, moto pra lá, voada, moto pra cá, agora não, a gente tem que diminuir pra poder passar, então evita de fazer barulho, tá até um silêncio confortável agora, passou uma pra lá agora, praticamente era triste, pera, deixa eu morrer pra 17. Se vocês quiserem ver a legenda, pessoal, se vocês derem uma pausa no vídeo, vocês conseguem ler, olha, eu tô na vila dos goblins, olha o tamanho, diminuiu, diminuiu de tamanho. Cara, que maneiro. Aqui eles contam as aventuras deles, tá vendo? Não sei se eu conversar com eles, tá vendo? Eu acho que tem um bônus, eu acho, eu não me lembro, eu nunca fiz essa parte aqui. Sei que você só fica pequeno por pouco tempo. Se vocês quiserem ler, normalmente, se vocês passarem o vídeo, vocês lêem, porque é mesmo, até passando aqui, se eu não passar ela vai rápido. Entendeu? Caveana do Rafael, o imortal. Tá caindo. Tá caindo. Fica do lado de cá. Tá caindo. Isso é inacreditável. Ah. Eu prefiro muito mais passar por uma caverna de gelo do que uma caverna de fogo. Uma porrinhação do caramba, passar por isso aqui. E como é que eu vou passar aqui? Sem morrer. Acho que tem que passar por baixo. Na prática. Eu prefiro muito mais passar do que passar por isso aqui de... De gelo do que de fogo. Aqui tem o macete. Tá vendo, olhando até o uso do macete? Só você ficar aqui, ó. Eles não te acertam. Tirando o fato desse bicho aqui acertar. Às vezes ele fica no chão pegando coisa. Ele troca uma coisa por outra quando tá cheio. Aí você fica pegando, 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 pegando. Aí você acaba não acertando o boneco. Ficar de olho pra você não ficar em cima de alguma coisa que tem que pegar. Você fica apertando e não acerta ninguém. Deixa eu ver pra Fred. O que eu tô sem? Deixa eu ver. Tá tudo ok aqui, pessoal. Tá fluindo. Pior coisa que tem é você... Pior coisa que tem é você... Tá gravando. Aí eu tô lá gravando vídeo lá. Pô, legal. Vou colocar no canal. Vou colocar no canal, né? É maneirão. Aí você vai e esquece de... Adivinha? Ou apertar o rack. Ou ligar o microfone. Um, dois, dois. Aí eu vou descer. Você se lasca. Esse bicho aqui é chato. Que é demais. Essa salamandra de gelo é chata demais, cara. Eu prefiro essa salamandra de gelo que a salamandra de fogo. Porque com o gelo, se isso der uma espadada, você consegue acertar ela. Agora, de gelo, de fogo, só você tacando a magia de gelo, você consegue acertar ela. Se não, não tira. Qual a dificuldade? Não. Ah, deixa eu só... Pera aí. Tentando eu rodar o jeitinho dela rapidinho, calma aí. Deixa eu só pegar o mago aqui. É um warrior... Descrito a minha chance. Descrito a minha chance. Não tem nada né Boa Eu vou pegar aquela porca ali aqui Olha isso Opa Dá um raio Não tem nada 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 Quase morrendo Quase morrendo Sendo que também Quando o chefão ta quase morrendo Ele dá meio que uma facilitada Pra você matar ele Entendeu Se eu pegar mais um nível 3 Ou fica tudo lento Deu outro assalamando ta vendo Só pra isolar um aqui Torme É isso Está surgindo Eu acho que agora estamos quase chegando no final Eu acho que agora estamos quase chegando no final Tá bom Tem um jogo chamado É Esqueci agora É um jogo de PSP Esqueci agora É de Beth and Up Dragon's Crown É acho que é Dragon's Crown Não acho De PSP É igualzinho Essa fase aqui Igualzinho E é um Beth and Up também Só que é muito legal Algumas pessoas não gostam não Entendeu Não gostaram Mas eu quando peguei esse jogo Eu peguei todos os personagens E até pra você achar a saída secreta é difícil É complicado Que você tem que ter um livro de personagem específico Quebrar Até pra você achar a saída secreta é complicado É Dragon's Crown Eu vou deixar o link pra vocês Porque se alguém tiver um PS3 Vou poder jogar Deu baixar né Vamos ver isso aqui não Vamos ver isso aqui não Vamos ver isso aqui não Vamos ver isso aqui Eu estou quase dando nível over Vamos ver 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 Parece na tela Se não que eu esqueci da magia Essa magia aqui Vamos ver Essa magia aqui quando ela Quando ela pega em cheio Ela tira mais do que quando ela Pega com ele deitado e fica até aleviado Não sei se vocês perceberam isso Agora eu vou pegar o cavaleiro, a gente pode ir subindo e deixar ele para trás, e subir na torre, se não, pode ir subindo, então eu acho que não vai adiantar muita coisa não, é só para dar um efeito. Se você ficar apertando, ele faz um golpe do Honda, ele bate direto, cara, você é chato, e se tiver algum problema com labirintite, alguma coisa assim, não é bom. Não é bom jogar esse jogo e olhar para o fundo não, senão você pode passar muito mal. Bom, é isso, tá vendo, invoca o mestre do giro aqui. Aí eu vou avisando para vocês também, pessoal, de vez em quando, se a luz acabar ou acontecer alguma coisa, eu agradeço desde já por vocês estarem vendo o vídeo, tá? Não vai dar para chegar ao final se acontecer isso, mas agradeço desde já. Toma um gelo, toma um gelo. Faleceu. Até se tivessem feito um remaster desse jogo, até quando o personagem morre e dá esse slowdown, até isso ia sumir. Até isso ia sumir no jogo, esse slowdown que dá quando o personagem morre. É, aqui eu vou ter que trocar de personagem, isso aqui não vai dar não. Eu acho que é muito ruim para esse tipo de fase aqui. Além de tirar pouquíssimo. Eu quero o forwardman. Já tem nível avançado. Então, é bom demais ficar acertada com esse boné. Vou ter cuidado com as armadilhas, hein. Bom gente andar, pra poder ir logo. Tá vendo? Você tem como fugir. Esse daqui não é muito difícil, ele é tipo um ser humano, porque eu não me lembro o nome. Chegou nesse último check aqui e passou uma certa facilidade, entendeu? Tem um ponto, sempre assim, tem um ponto no cenário que você fica em pé acertando uma espalhada e o boneco não te acerta. Se não me engano era aqui, era ali naquele ponto ali, primeiro ponto ali antes do templo. Então se você ficasse acertando ali você não morria, mas... Não é bom você ficar brincando muito com ele não? Agora imagine que ele joga esse aqui pra valer. Não acerta, tá lá não. Fantasma imune contra... Contra a porcaria dele. Não é bom você ficar batendo assim. Fantasma imune contra a porcaria de fogo. Mas não é imune contra a flecha, né? Eu não entendo isso não mais. Não entendi a lógica do troço. Bacana, bacana. Eu acho que isso daqui... Deixa eu ver aqui. Zorda. O que é isso daqui? O Battle Royale bem... Bem legal o efeito da pessoa subindo atrás. Bem legal. Ah, bem bacana. Eles sobem... É, a tela só anda depois que você mata todos. Que legal. 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 Eu vou parar de subir quando a tela treinar. Só vou parar de subir quando a tela treinar. Deixa eu ver se eles não ficam me enchendo. Não, acho que eu perdi aqui. Tem que matar eles. Vamos lá. Apenas letras. Bora, eu vou acabar de... Pincel de fogo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu acho que ele está quase chegando no final, essa parte chata dessas escadas aqui. Tinha um jogo que tinha uns monstros que eu enfrentava, não me lembro se é do Power Ranger, uma cacetada só você matava ele. Sempre assim, os inimigos mais chatos geralmente vêm muito deles, acho que é para você marcar na mente que ele é chato. Você vai enfrentar ele muitas e muitas vezes, porque ele é enjoado. Então, eu acho que você vai enfrentar bastante dele. É muita coincidência, se você rotula um inimigo, pois esse inimigo é muito chato. Vem muito dele. Não sei porque isso. Vem muito, muito dele. Por exemplo, esse tigre aqui. Ele é chato de matar. Então, vai vir bastante dele. Vem bastante dele. Nossa! Tem uma armadilha aqui. Se eu não me engano, isso daqui conta quantos você pegou no final. Por isso que eu tenho que pegar bastante livro. Eu não posso passar por ele. Não preciso matar ele. Não preciso matar ele. Nossa! Que violência! Violento! Peraí, eu morferi. Cê já não tem barra de sangue, tá bom? Tá bom, de novo. Ah não. Comentra... Cê... Cê... Não dá nem para o cheiro, não dá nem para o cheiro, não dá nem para o cheiro, bora filha, levanta, vixi, bora Isso, levanta filho Isso, mais nozinha vai, só para mostrar a queimada, isso Esse aqui é o famoso teletransporte, suspende e joga, suspende e joga Esse aqui já ouviu Esse tira bastante, rola rola Cara, enfrentar isso aqui com o crédito só era praticamente impossível Ah, o tempo quando o crédito era R$1 Ah, o cruzeiro, na verdade sei lá Era muito bom Ah, mudou ela, subiu agora Show de bola Show de bola A maior surpresa desse jogo era quando você morria e você colocava crédito na sua vez na máquina de fliperama e quando você voltava o seu boneco estava diferente, entendeu? Esse era o mais surpreendente O seu boneco feliz de nível, entendeu? Você via ele com roupa diferente lá e você achava que era outro boneco Ah, desculpa Esse veneno tira bastante Se ele vai matar mais Desculpa Desculpa Ele fala um palavrão ali que eu não vou reproduzir para o YouTube, mas ele fala um palavrão Em inglês, mas falo Uma coisa com o Yu, ele falou, se vocês puderem pausar o vídeo vocês vão escutar, mas... Ele disse que eu derrotei os 4 grandes mestres dele e que agora provavelmente eu vou enfrentar ele, porque é isso que eu passei no desafio, né? Deixa eu ver que é bom o Yu. Muito bacana a cena, muito bem feita aí. Isso aqui era muito bem feito, tá vendo? Bem, bem bacana mesmo. Nossa, quanta violência. Que bom, deixa de ser violento. Quanta violência, um monte de check no encontro. Se eu puder fazer para te acertar, eu vou acertar. Que droga. Acabou? Não. ein Al Thung. Nagua đ draft1. Fungi. Caio todo mundo pro alto, isso. Temos de novo, nós estávamos guardadas? morreu morreu? morreu 1.20 que profundo isso mas sempre tem um dragão no final puta merda sempre tem um dragão pra me pergunhar caramba sempre tem um dragão um dragão e uma aranha eu não quero jogar o cofre ok, solta e aí e aí e aí e aí e aí não dá pra aparecer não dá pra aparecer não dá pra aparecer se você jogar esse jogo aqui a galera ia chorar a galera ia chorar vai filho bata a cabeça logo vai não sei não sei vamos acertar cadê seu sangue? oh ladrão vai lá com isso aí vai isso isso nossa roubando de mágica eu acho que magia não funciona com ele não agora acertou tá vendo? magia não funciona com ele é um dragão um dragão tá doido bora fica logo isso nossa tá roubando demais hein caraca tá roubando muito tá roubando muito a magia dele já foi caraca, mandaram um dragão do capeta pra poder acertar ele porra caraca esse é o bicho hein esse é o bicho 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 é o meio doido é é é é é é deixa eu respirar é 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 E daí, estou encerrando o vídeo aqui agora. Muito obrigado por você ter acompanhado esse jogo aqui. O Dungeon Dragons que dá para o Temistar. Espero que vocês compartilhem o vídeo. E dê um clique no like. Porque eu vou do YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas. Saudando aí nossos companheiros que estão inscritos no canal. Em especial o canal Vintage Retro Games. Vou deixar o link desse canal na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fui.